Aí eu vou tentar chegar naquela banca ali de cruz, que tem umas peças bem legais. Alguém tinha me pedido o conjunto. Nossa, obrigada esse carrinho aqui. Essa é a realidade. Ai, consegui chegar. Oi, amigo, bom dia, tudo bom? Quanto que tá o conjunto? Ó, gente, R$90. Qual é o tecido? É linho, né? Ó, manas, vai ter mais opções de cores, ó, preto. Olha esse como tá bonito. Vinho, verde, pink. Aí, amigo, qual vai ser a numeração dele? Ó, gente, tamanho único, vai ver se até que número? Ó, gente, do 48 até o 52. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor o detalhe da calça. Ó, ai, deixa eu mostrar aqui, ó. Detalhe da calça em cima. A gente dá pra mostrar muito bem, porque eu tô só com uma mão e a outra eu tô segurando a câmera, ó. A calça, ela tem bolso, ela é pantalona, tá? Não é jogger. Deixa eu mostrar aqui as costas pra vocês. Ó, é reta, tá? Não tem bolso. Ó, o outro tá... O outro ali, acho que é outro tecido. Deixa eu ver se consigo mostrar também. Aí, esse daqui é outro tecido, né? Malha de linho? Ah, gente, esse aqui é malha de linho. Aí, o detalhe aqui... Ó, a calça, ela tem bolso também, amigo? Oi? A calça tem bolso? Ó, essa calça aqui, ela também tem bolso. E ela já é um modelo que ela fica mais coladinho no corpo, ó. Deixa eu me afastar aqui pra... Ai, tentar mostrar pra vocês, ó. Agilinho, e já fica mais solta. E essa daqui, ó, que é de malha, ela já fica mais coladinha no corpo. O blazer da mesma forma, tá? Ele fica mais justinho. Então, quem gosta de peças mais coladinhas, ó. Isso aqui é uma ótima opção também. Tem aqui o detalhe da calça embaixo, um corte mais reto. Aí, amigo, aqui a numeração desse conjunto. Igual o tamanho também. Também, 48 ao 52, tá, meninas? E aí, tem muitas opções de cores. Ó, já cheguei um pouquinho tarde na banca, já acabou muita cor. Esse aqui tá 70. Aí, esse aqui tá 70 reais, né? Ó, menina, 70 reais. E o de linha tá custando 90. Você faz envio, amigo? A partir de quantas peças? 10 peças. Ó, a gente, 10 peças, ele já envia. Você tem cartão aí? Não tenho. Ó, gente, tira print. Ai, que esse aqui é o Instagram pra vocês, tá? Ó, tem o Instagram e tem o número do WhatsApp também. A banca, ela fica bem aqui de frente pro Shopping Porto, ó. De um lado. E ali do outro lado, o Shopping Cânion e 10. Deixa eu mostrar aqui esses vestidos, ó. Que legal que o fornecedor, ele tem uma boa variedade. Então, fica bom pra quem for fazer pedido online, tá? Ó, tem conjunto também. São peças no tricolini, tá? Esse daqui fazia tempo que eu não via pela feira. Ó, já tô vendo aqui com ele. Lembrando que o cropped, ele não tem bojo, tá bom? Ó, detalhe de amarração. Hoje que eu tô vendo que ele só vai ter no listrado, ó. Azul e pink. Eu tô gravando na segunda. É mais ou menos umas três e pouquinho, tá? Acho que por isso que já acabou as outras opções, ó. Mas ele é bem lindo, tá, gente? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Ó, pra vocês verem aqui no maniquinho. É bem bonito. Aí vai ter... Amigo, quanto que dá o conjunto? Também 75. 75. 75, né? Aí os vestidos? Também 75 e aquele é 100. Ó, gente, esse aqui ele é 100 porque ele é no tricolini, no lese. Aí deixa eu encostar aqui um pouquinho pra mostrar melhor aqui pra vocês, ó. Esse é o lese, tá? Ai, nossa, que bonito o lese no azul. Olha só. Vai ter dois tons de azul, ó. Nossa, olha que lindo. Laranja, pink. Olha o roxinho também, como tá bonito. Aí esse é 100. Os outros são 75. Também no tricolini. Aí são vestidos de manguinha. Também é uma boa opção pras manas que vendem em modo evangélico, né? Ó, porque já são aquelas peças mais comportadas. Ele é midi. Ó, tá vendo aqui? Essas manequins geralmente elas têm 1,70m, mais ou menos. Então é um vestido midi, aquele de fama preferido, ó. Aquele ali eu tô levando pra minha loja também. Ai, deixa eu encostar aqui por causa da luz. Ó, deixa eu tentar mostrar um pouquinho melhor os detalhes pra vocês. Nas costas é lastex. Na manguinha, nessa parte de baixo, tem lastex também, tá? Então ela fica mais apertadinha. Aí, amigo, vai vestir até o quê? 1,42? Ó, a gente vai vestir aí até a numeração 42. Aí tem com essa estampa aqui floral também. Lembrando que vai mudar somente a cor da florzinha, tá? O fundo, ó, permanece o mesmo branquinho desse daqui, ó. E esse, o desenho, né, do bordado, permanece branco e que muda é o fundo, tá bom? Aí tem esse daqui, ó, com detalhe na barra e detalhe na manga também. Tricolinha. Esse ali não tem bojo não, né, amigo? Não tem. Ó, esse também ele não tem bojo, tá? As opções de cores. Ah, eu já tô começando a ver aqui, ó, o quadriculado também, tá, manas? Ó, esse também, R$75. E ele tem lastex nas costas, né, também? Ó, também lastex nas costas. Lembrando que todos os modelos são de tricolinha e só esse daqui que é no LESI, tá? Aqui o contato pra vocês. Aí, gente, pra envios é bom chamar no WhatsApp, tá bom? Porque ele não sabe a certa quantidade pra eu não passar nem um número muito pequeno nem muito grande pra vocês, tá bom? Já tira print. Ó, os conjuntinhos agora pras manas que já estão começando a comprar inverno no Plus, tá? Amigo, ele vai vestir até que número? Esse aqui é o M, é? Olha, gente, esse é o M, ó. Deixa eu me afastar pra vocês verem. Nossa, eu amei esse modelo aqui, ó. A calça tem bolso e ele tem esse detalhe aqui na manga, tá vendo, ó? Daqui da metade do braço até aqui o punho. Esse tá quanto? 60, né? Aí esse aqui é... Qual é o tecido, amigo? É lãzinha, né? Ó, gente, na lãzinha. Aí eu amei. É M, G, é? M, tamanho único. Ah, é tamanho único. Gente, eu acho que esse aqui ele vai vestir até um 48, tranquilo, né, ó. Porque é um tecido que tem elasticidade. Aí o que é de três peças, amigo, tá quanto? Ó, gente, esse aqui é 65. Dentro é uma regatinha, tá vendo, ó? E a regatinha é que ela tem a alça mais larga, tá? Não é aquela que é a alça fininha, ó. Fica bem bonito. E a calça, ela é jogger, tá? Ela fica bem coladinha no corpo. Aí esse também é tamanho único, amigo? Tem G e GG. Ó, esse aqui tem G e GG. Esse que tá no maniquinho é qual? Esse aqui é GG. Ó, gente, GG. E GG, aí eu acho que vai vestir aí 48, 50 ou 52, porque é um tecido que estica, tá bom? E o de capuz, amigo, é quanto? Ó, o de capuz, 60 reais. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho as opções de cores pra vocês. Ó, vai ter as cores mais neutras, tá? Ó, eu vejo como tá lindo. E o azul também, ó. Eu achei tudo. Aqui o contato pra vocês. Eu tô na Barão de Ladário, tá, meninas? Ó, quase aqui pra esquina da igreja do Paris. Aí, pra envio, são quantas peças? Ó, gente, 8 peças ele já envia, tá bom? Acho que é melhor mostrar aqui da frente, ó. Já tira print. Olha com quem eu tô agora, que vocês estavam com saudade. É verdade. Bom dia, meninas, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, dá aquela força pra não olhar no canal. Dá o like, assim, gente, ó. Meninas, estamos na mesma pegada nesse ano, fazendo assessoria. A gente tá com compras, estamos com entrega, distribuição de mercadoria pra todo o Brasil. Montamos seus fardos. Se precisar de carrinho, chegar aqui no Brasil, diretor do porto, não compra. A gente tem carrinho pra alugar, temos bolso, guarda o volume. Sua mercadoria pode ficar guardada. Ah, o que o seu fornecedor entrega, não cobra entrega, pode mandar entrega lá que nós junta também a mercadoria. Junta tudo, tá bom? Faz um fardo só, entrega no busão pra você. Busão, transportadora, correio. Faz correio também, né, amigo? Eu também. Muita gente aqui no Brasil faz correio, mas a gente faz correio. Não, a maioria dos fornecedores não faz correio. Então, a gente faz correio. Ah, meu fornecedor não entrega no correio. A gente vai lá, retira a mercadoria pra você e envia pelo correio. Faz uma bolsinha da Chanel pra ela. E aí, como é que funciona a assessoria, amigo? Tu retira pacote nas bancas, shopping, como é que é? A gente retira nas bancas na madrugada, durante o dia, nos shoppings, na galeria. Quando tiver um fornecedor, a gente vai lá na região do Brás, tá bom? Porque muita gente pede região do 25 de março. A gente não tá conseguindo atender por enquanto, mas vamos expandir os negócios. Ah, tem cartão, né? E agora temos um cartãozinho aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui o cartão. Ó, a gente já tira print, tá bom? Quando vocês precisarem. Chama lá no WhatsApp. Ó, retirada, entrega, distribuição, cobra, guarda volume. Amiga, e como é que você não guarda volume? Guarda volume é a seguinte maneira. Porque tem muito fornecedor, tem muito ônibus que traz mercadoria de fora. E o ônibus da pessoa não tá aqui, não tem onde guardar. E a gente guarda a mercadoria, pega, retira desse ônibus, guarda lá a mercadoria e entrega na próxima semana que o seu ônibus chega. E aí, de repente, a pessoa veio de longe, lá do Nordeste, tá hospedado, fora do Brás. Isso. Aí, encheu o carrinho de manhã, pode ir lá guardar pra depois retirar? Pode guardar, pode guardar, tem muita gente que faz assim, ó, quando chega de fora, vem no ônibus ou de avião, que vai entrar num hotel. Aí não entra depois das duas, ou depois do meu dia, aí não tem onde guardar as malas. Pode levar lá que a gente guarda as suas malas, guarda o seu carrinho, entendeu? Você chega, tá, é um lugar de amparo, você fica amparado aqui, não vai tá jogado. Não vai tá sozinha, né? Não vai tá sozinha. É um lugar onde se sentar, descansar, tomar água, trocar um dinheiro, se precisar fazer uma conta, que tem, fica no meio da rua jogado, vai pra lá, que é lá mais seguro, senta, faz a conta, né? Pra não ficar, que a gente vê muitas das meninas na rua, querendo um lugar, ou se não, sentada no chão, não, lá não. Vai pra lá pra loja, com o endereço do cartão aí, vai ter uma cadeira, uma banquinha. Qual é o endereço, amigo? É, rua Carnot 106, Galeria Everest, loja 26 e 27. Mas aí, quem estiver por aqui, não souber onde é, você manda a localização, uma pessoa chama no WhatsApp, né? Eu mando a localização ligeira. A gente tá aberto lá das seis da manhã às três da tarde, tá bom? De segunda a sexta-feira, de sábado até meu dia. Ó, gente, mais uma vez aqui, o cartão do Joel, já tira print, tá bom? Quando você precisar de assessoria, ó, tem aqui o contato do Instagram e o WhatsApp também. Instagram é tudo junto, assessoria do Joel. Obrigada, viu, amigo? Obrigado a você, Deus abençoe a nós todos, tá bom? Gente, um abraço. Olha onde eu cheguei, dê oi pras meninas. Às vezes eu gosto muito de você, que você é muito simpático, atende muito bem. Ó, a gente vai te mostrar aqui os modelinhos. Olha! Ei, Abel, esse aqui é de vocês também, é? Essas jaquetas são de vocês? Olha que legal, gente. Já tem peças de inverno aqui no Abel. Ó, vestidinho, é, viscolhinho. Hum, olha só o que eu descobri aqui. Olha ali que eu descobri. Olha ali. Ó, o coxinho 35, o macaquinho plissado. Eu acho que é 60, o plissado. Quanto que tá esse, Abel? Ó, gente, 45 reais. Aí, olha, tem camisa flanelada, né? Quanto que tá a camisa? 3 por 100. Ó, gente, 3 por 100. Ela é flanelada, tá? É que tem umas que é viscolhinho, que é só estampa quadriculada. Mas essa é flanelada mesmo, aquela que vai ficar mais quentinha, tá bom? Olha só que linda ali. E a calça de moletom? 40. 40 reais, tem tamanho? Essa é a alfaiateria. Ah, é a alfaiateria, né? Tu é doida. Ó, gente, ela é jogger, tá? Cargo. 40 reais, tem tamanho? M e G. Aquele vestido ali? 45. 45. 40. Esse deve estar na promoção, 3 por 100. Aquele lá da ponta, 3 por 100. E esse daqui? Esse é 45. 45, tá, gente? E, Abel, e esse aqui tá quanto, ó? Esse azul aqui? 45. Ó, gente, 45 reais. Ele tem... Cadê? Ele é vestido. É vestido. É vestido. Ó, é vestido. É vestido, sim. Ó, ele tem um detalhe aqui pra fazer amarração na lateral, tá? Botão encapado. Olha só que bonito. E ele tem manga longa. Aí aqui ele tem elástico na manguinha, tá bom? Tem muitas opções de cores. Tem muita cor, né, Abel? Tem muita cor bonita, né? Tem muita mercaderia. Pode ir pra cá, viu? Bora mostrar aquelas outras lá. Quanto é que tá? Ó, gente, jaqueta, 45 reais. Ó, gente, jaqueta, 45 reais. Muitas coras. Aí tem tamanho essa aqui? Tem M e TG. MG. Essa? 48. Ó, gente, 48 reais. Aquela lá? Também 48, tem suede. Ó, gente, suede, 48 reais. Aquele suede bem grosso. Olha aqui o detalhe dos botões. Cadê o cartão, Abel? Aí, Abel, os envios. E a partir de quanto? A partir de 20 peças. Ó, gente, 20 peças. Já envia pra vocês. Tá? Tô aqui, ó, na Juta. Bem de frente pra lanchonete. E essa rua principal aqui é a rua da Juta, tá? Bem aqui pro lado de lá. Ó, você já vê a plaquinha do hotel, tá bom? Já tira print. Obrigada, viu, amigo? Boas vendas. É nóis. Maná, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve agora pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E sempre tem vídeo aqui com as novidades e lançamentos dos fornecedores pra vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.